O meu nome é Joana Ramos e estou aqui para recordar com vocês alguns daqueles que foram os momentos mais marcantes da minha carreira. Ora bem, joguei no Benfica mais de 10 anos, ou seja, mais de uma década. Entrei no Benfica tinha cerca de 13 anos, na altura joguei até aos 18 e depois de uma interrupção voltei aos 21 e joguei até ao ano passado, até aos 26 anos. Mas antes de passar aos momentos mais marcantes, queria aproveitar que estou aqui a fazer este vídeo para vocês, para agradecer a todas as pessoas que me acompanharam no Benfica, equipas técnicas, atletas, fisioterapeutas e, muito importante, seccionistas. Sem eles não teria sido possível, naturalmente, porque isto também é um desporto de equipa. E, mais do que isso, foram fundamentais para o Benfica estar onde está hoje. Por isso, queria aproveitar esta oportunidade de estar aqui a falar com vocês, para que essas pessoas não fossem esquecidas, porque são, de facto, fundamentais. Aquelas jogadoras que já não estão no Benfica há muitos anos, mas que deram início à equipa da 2ª Divisão, e que subiram a equipa da 2ª para a 1ª e, depois da 1ª para a Liga, são fundamentais de recordar. Todos os treinadores que me acompanharam devem também ser recordados. E, obviamente, o agradecimento muito especial ao Sr. Bolívia e à Dona Gisela. É só porque eles, eu vou dizer os nomes deles, porque eles aparecem sempre menos. E eles fizeram do Benfica a sua casa e de nós as suas filhas. Agora, momentos mais marcantes. É claro que ser capitã é um marco fundamental na minha carreira no Benfica. Muita responsabilidade, naturalmente, mas também muitas alegrias e desafios. Tornou-me, sem dúvida, uma pessoa melhor e deu-me ferramentas para a vida, para a vida profissional, para a vida académica, para tudo. A nível de performance individual, posso destacar aqui um jogo na Luz, que já foi há cerca de 2 anos, contra o Sportiva. E que, bem, às vezes usamos uma expressão que aquilo parecia uma banheira. E aquilo, de facto, o sexto parecia 3 ou 4 vezes. E naquele dia entrava tudo. E lembro-me que, na altura, marquei 6, 7 ou 8 triplos. E, pronto, destaco este bem-me à memória mais recente. A nível de equipa, destaco a ida à final da Taça da Liga. Fizemos um torneio espetacular. Infelizmente, não conseguimos agarrar aquele troféu. E, pronto, não me vou alongar mais. Resta-me agradecer a todos os benfiquistas, naturalmente, por todo o vosso apoio. Desejar muitas felicidades aos benfiquistas, a todas as equipas. E, especialmente, à equipa feminina de basquetebol. E espero que elas possam contar com o vosso apoio. Quer nas redes sociais, quer... Provavelmente, não vão poder acompanhar tanto como têm acompanhado nos pavilhões. Mas é sempre bom ouvir as vossas palavras de força, de apoio. E, quando as coisas correrem menos mal, não se esperem. Porque o Benfica tem sempre conseguido surgir mais forte, momentos mais preocupantes. E, obviamente, não posso deixar de falar um pouco desta pandemia. Sejam responsáveis, protejam-se a vocês, aos vossos. E mantenham-se positivos. E, pronto, saudações benfiquistas. E desejo uma vida feliz a todos vós.